E aí, miga! Preparadas para mais um vídeo? Hoje eu vou trazer pra vocês uma proposta de três penteadinhos super românticos Aqueles penteadinhos que eu amo usar no dia a dia Bem prático, bem rápido de fazer Já mete o dedo aí no like e se aborde então Vamos lá para o primeiro penteado Todos os penteados vão ser penteados pra day after Então assim, aproveita, se joga, se for day after Faz mesmo No primeiro penteado, a gente vai começar umidificando um pouquinho o cabelo aqui Só pra eu conseguir fazer uma divisão lateral Mas se o seu cabelo já estiver na lateral, aproveita e já manda a ficha Pula essa etapa Vou fazer aqui uma divisão levemente na lateral E aqui na frente a gente já vai separar duas mechas Vou usar o próprio pente pra fazer outra divisão aqui, né? Uma subdivisão Com uma mechinha assim, vou separar ela E aqui é a mesma coisa Eu vou dar uma olhadinha na mecha inteira Pra poder desembarassar sem quebrar aqui o cabelo Então vai mais uma mecha aqui nesse sentido Vou prender essa mechinha aqui também pra gente usar daqui a pouco pra fazer a finalização do penteado Essa gelatina da Sopal, ele é Curly Gelatin Então vou aplicar aqui um pouquinho na mão A gente vai trazer esse cabelo todo pra trás e prender em rabo de cavalo Vou usar uma escovinha pra ajudar aqui a dar uma penteada E agora a gente vai só prender o rabo de cavalo aqui Eu sempre gosto de fazer isso com um elástico e dois grampinhos Pode ser qualquer elástico que você tiver Eu gosto de usar esse aqui de roupa, aquele revestido de tecido Com a mechinha de cá a gente vai fazer um detalhe nesse penteado Vou passar um pouquinho mais de gelatina na mecha pra ficar bem certinho o penteado Como você vê aqui em cima também que já tá subindo E aí a gente vai começar a fazer um twist Pro twist ficar bonito, ficar bem na raiz Você vai começar pegando daqui, ó O cabelo e começa a enrolar, ó E começa bem na raiz mesmo Que aí ele fica mais, você numa trança assim, né Fica bem puxadinho Twist feito Aí ele vai lá na base do rabo de cavalo E a gente prende ele aqui na base do rabo de cavalo com um grampinho Sem muito mistério mesmo, ó Prendeu, show Deixa até um fiozinho solto aqui pra fazer uma sensualidade Essa outra mechinha, ela teria que ter ficado um pouco mais grossa, entendeu Ah, ficou muito fininha Dá pra fazer também o twist, mas vai ficar meio errado Mas vamos lá, vamos fazer Começa a puxar bem aqui do topinho Como se fosse uma trança Vem com o techo até com mais ou menos o final do cabelo E prende lá no rabo de cavalo também Temos aí nosso primeiro penteado romântico E aí? Já dividi o cabelo aqui ao meio Para o próximo penteado E aí? A gente vai fazer mais duas divisões aqui também Aqui em direção à orelha E aqui você vai precisar dividir de novo A gente só vai precisar desse topinho aqui Então, ó Fala mais uma divisão aqui Daria uns três dedos de mecha mais ou menos Vamos reservar essa mecha E do lado de cá a mesma coisa Vou aplicar um pouquinho de gelatina nesses cabelinhos que sobraram Principalmente aqui na nuca Porque a gente vai suspender esse cabelo aqui Num coque mais alto um pouquinho Vem com a escova Desembaraçada E a gente já vem suspendendo o cabelo Em rabo de cavalo alto Suspendeu Agora é só prender aqui em rabo de cavalo alto Vou eu com o meu grampinho e elástico Para prender este rabo de cavalo aqui Suspendeu tudo Agora vem fazendo um coque alto Pode ser um coque mais enroladinho assim Pode ser um coque mais fofinho Aí vai do seu gosto mesmo Vou fazer um coque mais presinho hoje Mas um coque menorzinho Essas duas mechas aqui Vou passar bastante gelatina nelas E a escovinha também Para dar um shape mais liso aqui para essa mecha Agora a gente vai jogar essa mecha para trás E vai enrolar aqui no coque Depois no final da mecha a gente prende com um grampinho também Esse coque fica lindo, super romântico também Fica com essa divisão no meio Belíssimo Aqui a outra mecha a gente vai fazer a mesma coisa Vai jogando ela para trás assim Agora enrola no coque Escovinha Eu gosto muito dessa escovinha para dar esse tipo de acabamento Às vezes fica uns fiapinhos para cima A gente vem com as colinhas Meio que arrumou tudo no lugar agora Olha aí que coque linda Nem desmanchei essa base aqui Porque a base vai ser a mesma para o último coque Só que ele fica diferentinho Sem dar Deixa eu ensinar para vocês Essa mecha aqui da frente Você vai passar gelaxininha de praxe E aí você vai fazer um twist Fez o twist Agora vai cruzar aqui no coque Ao invés de prender assim Você vai prender na frente do coque Passa pela frente do coque E enrola aqui Prende com um grampinho O finalzinho do cabelo Para esconder ele aqui dentro do coque Do lado de cá a mesma coisa Você vai vir fazendo o twist Você vem enrolando ele Até mais ou menos aqui a metade do cabelo Cruza na frente do coque E vem enrolando ele aqui na base do coque Grampinho quando acabar Para esconder a pontinha Deixa o fofo Porque esse fica precisando de um coração de twist Olha como fica fofinho Aí se você quiser Você vem dando uma ajeitadinha nesse twist Para ele ficar mais fofo Às vezes tem que usar grampinho Igual desse lado aqui Eu não quis ficar certinho Então você usa um grampinho só Para ele abaixar e ficar no lugar Se quiser já faz um baby hair também Eu faço com a mesma gelatina Que a gente faz penteado Uma gelatina mais grossinha Aí já faz o baby hair também Mais um penteado super romântico Super fofo E aí amigas? Gostaram dos penteados? Acharam fáceis? Eu acho eles muito fofos E muito fáceis de fazer São os meus penteados favoritos Para o dia a dia Já deixa aqui embaixo nos comentários Qual foi o seu favorito Um, dois ou três Eu quero saber Se esse é o primeiro vídeo Que você está vendo no canal Aproveita e se inscreve Para não perder nem o vídeo Assim que for postado Um beijo Até o próximo vídeo Tchau